PlayStation 2, na minha opinião, é o melhor console já criado, porque pra mim o que interessa no console são os seus jogos e o PlayStation 2 ainda é o console com o maior número de clássicos e de jogos excelentes na sua biblioteca. Então, hoje o que a Join Video Games vai fazer pra vocês é os 5 melhores jogos do PlayStation 2. E o primeiro jogo da nossa lista é Silent Hill 2. E esse é um jogo pra mim com muitos títulos, porque pra mim ele é o melhor jogo de terror já feito na história, ele é o jogo que tem a melhor história nos videogames, nada passou o Silent Hill 2 ainda e ele também tem um dos melhores gráficos já feitos, óbvio que pra era do PlayStation 2, cara. Com certeza o jogo é muito impressionante em todas as facetas que ele apresenta, ele consegue ser um jogo que tem um dos climas mais, sei lá, aterrorizantes todos os tempos. Eu tinha medo não de jogar o Silent Hill 2, mas de desligar o videogame e depois ir no banheiro, dar uma mijada, porque eu tava com muito pânico de que as coisas que aconteciam dentro do jogo iam acontecer também na vida real. Essa era a impressão que o jogo passava pra minha cabeça de criança, cara. É um jogo espetacular, é uma série maravilhosa, é a minha série favorita nos videogames, cara. E Silent Hill 2, pra mim, é o Alconcur, é o melhor de todos os Silent Hills que já saíram. E também é o melhor jogo de terror e está aqui nessa lista, com certeza, dos melhores jogos do PlayStation 2. O segundo jogo da nossa lista é muito fácil de colocar aqui, que é GTA San Andreas. E assim, ele é fácil de colocar aqui, porque é um jogo que todo mundo ama, todo mundo gosta pra caramba, mas eu vou ser sincero pra vocês, não é o meu GTA favorito. Eu prefiro o GTA Vice City, eu acho mais divertido a história, o tempo em que ele se passa e tal, mas eu ainda assim amo o GTA San Andreas. E coloco ele aqui, acima do GTA Vice City, como um dos melhores jogos do PlayStation 2. Por quê? Porque ele conseguiu pegar tudo aquilo que o GTA Vice City já tinha feito e dar uma melhorada no quesito do gameplay, né, cara? Em quesito de gameplay, eu acho que GTA San Andreas é até melhor que o GTA 5, se você parar pra comparar as coisas que ele faz, as mecânicas, as coisas que tem pra você explorar dentro do jogo. Eu acho que é um dos GTAs mais completos. Talvez perca pro 4, mas eu não sei, aí fica uma batalha muito acirrada. Mas GTA San Andreas, com certeza, até hoje a galera joga, tem mods saindo pra ele até hoje, um jogo lá do PlayStation 2, sei lá de que ano que saiu, mas, cara, é um jogo fantástico, é o jogo que mais popularizou, acho, o GTA na história. E tá até hoje aí como sendo um jogo incrível, cheio de memes sobre a história do jogo, então é tudo bom, é tudo fantástico e ele é um jogo que realmente marcou uma época e criou um monstro, que é a franquia GTA. O terceiro jogo da nossa lista também é fácil de colocar aqui, que é Shadow of the Colossus. E esse acho que eu preciso falar pouco, porque todo mundo sabe, todo mundo jogou, todo mundo conhece, é um jogo fantástico, é uma das verdadeiras obras de arte que existem dentro do mundo dos games. E é um jogo que ninguém nunca conseguiu fazer nada nem parecido, porque o conceito dele é tão único e é tão especial e é tão bem feito, que nada conseguiu chegar perto aí, em quesito, né, de comparação, assim, ah, esse jogo é parecido com Shadow of the Colossus. Não existe isso, isso não é uma coisa que ninguém tenha falado na sua vida, porque não tem como, cara. É um jogo muito único, muito especial, com gráficos espetaculares pra era do PlayStation 2, uma mecânica sensacional de jogo, com uma coisa, uma ideia muito diferente, assim, que eu realmente, como eu falei antes, eu fico surpreso que ninguém tenha tentado copiar e feito, óbvio, com o trabalho mais porco. Mas é muito especial e é um jogo que, cara, se tivesse uma sequência, alguma coisa, eu ficaria muito feliz, mas eu também gosto pra onde a franquia, e na verdade ela é franquia, né, mas pra onde a empresa foi tentar fazer lá, fez agora o Last Guardian, né, tal. Então eles estão tentando fazer um jogo com as mesmas mecânicas, mais ou menos, só que com um ambiente diferente e com situações diferentes pra tentar ampliar toda essa maestria que eles conseguem criar. Shadow of the Colossus é, com certeza, não só um dos melhores jogos do PlayStation 2, mas também um dos melhores jogos de todos os tempos. O quarto jogo da nossa lista é ele, Need for Speed Underground 2. E o que falar do jogo mais divertido de corrida de todos os tempos? O jogo conseguiu passar Super Mario Kart, na minha opinião, em diversão pra jogos de corrida, cara, é algo espetacular. Ele tem gráficos sensacionais, tem um estilo de jogo maravilhoso, e é um jogo que eu fico embasbacado como que a galera não tá tentando voltar pra ele, né. Hoje em dia, todos os jogos de corrida que saem são ultra realistas e não sei o que e tal, é tudo feito pra ser bonitão e não sei o que, e você simular a realidade, e ninguém mais olha pra trás, olha pro Need for Speed Underground e fala, pô, isso aqui funcionou pra caramba e não tem quase nada de realidade, só os gráficos que são realistas, mas o gameplay é totalmente maluco. Você faz curva batendo nos outros carros, você bate na parede, vai arrastando, não tem problema nenhum, é só loucura, é só diversão, e o foco principal era você deixar o seu carro o mais bonito possível, e o mais balaio também possível, pra você tentar deixar ele bem vistoso, e na hora que você fizesse as curvas, você viria aquele neon bonito saindo debaixo do carro, refletindo em tudo que estava na rua, né, cara. Então, é um jogo fantástico, é um jogo que, de novo, eu não entendo como que a galera não tenta voltar e fazer outro, porque eu tenho certeza que se fizessem, faria um sucesso estrondoso. E o quinto jogo da nossa lista é... Sim, Metal Gear 3 aí, Snake Eater, aí, ou Substance, tem 325 mil nomes aí, esse jogo de diferente, cara, porque ele saiu várias vezes, em vários consoles e tal. Mas, é o Metal Gear 3, é isso que interessa aqui, e ele também é um jogo espetacular, é o jogo que definiu, pra mim, Metal Gear no console do Playstation 2. Tem o 2, né, o 2 é legal também, eu gosto bastante do 2, mas teve toda aquela trollagem de você jogar com o Raiden e não com o Snake, né, a galera ficou puta e tal, eu gostei até, mas, é, o 3 não tem como superar, é um dos melhores jogos também já feitos na história, na minha opinião, cara, o cenário que os caras colocaram é muito diferente do que a gente tava acostumado com os outros Metal Gear, né, sempre em laboratório ou num lugar mais fechado, assim, numa base militar, esse aí não, é no meio da floresta, a maior parte do tempo você tá lá no meio da floresta, passa jogando lá, cara, e se divertindo, tem que caçar, tem que matar cobra, tem que cuidar com jacaré, tem que cuidar com a camuflagem, se você cai do lugar alto, você quebra a perna, tem que consertar a sua perna, tá, então, é um jogo cheio de mecânicas inovadoras e diferentes, e ele ainda consegue ter uma história espetacular, apesar de ser totalmente confusa, como todos os Metal Gear são, mas é uma história divertida, você consegue apreciar no nível mais baixo, né, só prestando atenção nas coisas mais simples que eles falam, ou também se você quiser aí filosofar em cima da história, e criar uma loucura em cima dela, e levar ela pra outros patamares, você também consegue, e é isso que a arte é basicamente feita, né, a arte, quando a arte é muito boa mesmo, você consegue apreciar ela em vários níveis, né, você consegue apreciar ela no nível mais básico que é ali, o gameplay do jogo do Metal Gear, os gráficos, a historinha, né, bem por cima, e também você consegue apreciar ela do jeito mais profundo, você consegue analisar, você consegue pensar, e é isso que o Metal Gear traz pra gente, não só pela história, mas também pelo gameplay, o gameplay dele realmente faz você questionar a própria indústria dos games, né, cara, então, é espetacular, é um jogo fantástico, é um dos meus jogos favoritos, e ainda tem essa música sensacional com esse gritinho aí. Mas é isso aí, pessoal, esses aqui foram os 5 melhores jogos que a Joinville Games trouxe aqui hoje no Playstation 2, e eu vou deixar claro aqui, tá, foi muito difícil pra mim fazer essa lista, porque tem mais uns, sei lá, 60 jogos que eu quero botar na lista, mas como a gente limitou pra 5, ficou bastante coisa de fora, eu sei que tem muito jogo que poderia estar aqui, tá, mas eu fui aí com a minha opinião pessoal, né, cara, então, por favor, deixem aí nos comentários os jogos que vocês acham que faltaram aqui, que com certeza faltaram, vocês estão com a razão, mas, de novo, são só 5 que eu poderia colocar aqui, então eu coloquei os 5 que eu mais gostava, né, pessoal. Então é isso aí, no Mais Zereço a gente vai ficando por aqui, por favor, não esqueçam aí de seguir as nossas redes sociais, de se inscrever no canal e acompanhar os outros vídeos que a gente posta por aqui, também de deixar aquele joinha maroto para ajudar a gente na divulgação e é isso aí, no Mais Zereço a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, um abraço pra vocês e também...